Olá seja bem-vindo mais uma vez de volta e aqui neste ponto né você já tem o oracle virtual box instalado e você já baixou a imagem do Ubuntu server então você tem que ter esses dois pré-requisitos então o que a gente vai fazer a partir de agora a gente vai configurar a nossa máquina virtual a partir do nosso sistema operacional host aqui que no meu caso aqui é um computador com Windows então aqui você vê que eu tô com o oracle virtual box aberto eu tenho aqui algumas máquinas virtuais já mas você pode ter alguma se você fez a instalação a partir de agora você provavelmente não vai ter nenhuma mas independente disso o procedimento aqui o mesmo a gente vai clicar aqui em novo e a partir deste assistente aqui a gente vai criar a nossa máquina virtual então primeiro aqui a gente bota um nome o nome você pode botar o que você quiser eu vou colocar aqui Ubuntu ES né de Elasticsearch aqui tipo vejam que ele está me dizendo aqui que o tipo é Linux se o seu Windows não tiver aqui como Linux você tem que selecionar e a versão aqui você tem que selecionar também o Ubuntu Ubuntu 64 bits ok então aqui você faz essa configuração aqui em próximo aqui o tamanho tamanho de memória ele tá sugerindo aqui em 24 tá eu acho que pelo menos aqui quatro mil ok esse esse é o aqui no mínimo se você puder colocar um pouco mais tá mas minimamente aqui quatro eu vou botar 6 e é 6 e aproximadamente aqui seis gigabytes de memória mas no mínimo atribua que quatro para a máquina virtual aqui em próximo ele pergunta do disco rígido então aqui o disco rígido você tem a opção de não acrescentar um disco rígido virtual criar um novo disco rígido virtual e utilizar um disco rígido virtual existente a gente vai criar a opção aqui criar um novo disco rígido virtual agora então aqui eu vou clicar em criar e aqui ele pergunta o tipo de disco rígido o tipo aqui é VDI virtual box diskmate eu vou clicar aqui em próximo aqui armazenamento em disco rígido físico você pode ter um tamanho fixo ou dinamicamente alocado eu sugiro que você mantenha aqui o dinamicamente alocado e aqui importante aqui ele é pede a localização você não precisa mudar mas o tamanho e lá nos pré-requisitos do curso se você olhou lá o pré-requisito é que a gente tem aqui 20 gigabytes de espaço para o nosso disco rígido ok então é isso que a gente vai precisar aqui para criar a nossa a nossa máquina virtual então eu vou clicar aqui em criar só que ainda não tá pronto tá você lembra que a gente baixou lá a nossa a nossa imagem do Ubuntu né e a gente tem que fazer o que a gente criou essa máquina virtual com disco rígido mas a gente tem que executar a gente tem que dar um boot né inicialização na máquina virtual por aqui por aquela imagem para que ele para que ela faça a instalação do sistema operacional então como a gente vai fazer isso com o Ubuntu aqui selecionado você vai em configurações clique aqui em configurações aí aqui ó você tem armazenamento aqui você tá vendo que tem uma controladora IDE e aqui tem o Ubuntu ESVDI que é o disco rígido que nós acabamos acabamos de criar ó você pode ver que o tamanho virtual dele é de 20 giga mas o que a gente vai fazer a gente vem aqui para essa controladora ó que está vazio ó e a gente vai configurar aqui para que ele faça o boot ele faça a inicialização a partir da imagem do Ubuntu que nós baixamos então aqui o controlador IDE selecionado você vai clicar aqui ó neste íconezinho que é acrescentar disco óptico é aqui você pode aparecer aqui algumas opções ó que eu não vou a gente não vai utilizar aqui você tem que localizar agora a ISO que você baixou veja aqui que ele tá mostrando aqui uma outra que não é no que não é o Ubuntu Server o Ubuntu desktop ok então eu vou posicionar aqui vou clicar em acrescentar e vou localizar a imagem do Ubuntu Server que a gente baixou então você tem que fazer a mesma coisa você vai clicar e marcar aqui ó um Ubuntu né a imagem do Ubuntu Server que você baixou baixou então aqui ó você pode ver que ele já está selecionado um Ubuntu Live Server escolher ok agora sim ó agora que ele está configurado e a gente pode dar aqui um ok então agora basicamente aqui a configuração está pronta o que a gente precisa fazer agora é inicializar essa máquina virtual ele vai inicializar a partir da imagem que nós acabamos de configurar ali e aí a gente vai executar o processo de instalação ok então no próximo vídeo a gente vai continuar aqui com o processo e aí